Oi gente, tudo bom com vocês? Então gente, o vídeo de hoje é mais uma maquiagem para o carnaval Então a maquiagem de hoje é de unicórnio, sério, ficou muito fofo Então eu espero muito, muito mesmo que vocês gostem desse vídeo Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem mais vídeos como esse Já deixem seu like, se inscrevam aqui abaixo no canal se você ainda não for inscrito Comentem aqui abaixo alguma opção de maquiagem ou de vídeo que vocês querem que eu trago por aqui, tá bom? Então é isso e bora conferir o vídeo de hoje Então eu vou deixar vocês perto para vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Então esse lado aqui eu já fiz a pele, já fiz o olho Então esse lado aqui eu não fiz a pele, não fiz o olho, não fiz nada Então eu vou começar corrigindo a minha sobrancelha Então eu vou usar essa paletinha aqui, ó, bem velhinha E gente, eu vou fazer minha sobrancelha rosa, olha Então no início da minha sobrancelha eu vou passar esse rosinha aqui E do meio para o final esse roxinho aqui Agora eu vou vir com o pincelzinho e com o corretivo E vou passar toda em volta da minha sobrancelha para ela ficar bem certinha Vou botar com esse paletinho, vou pegar esse marrozinho aqui, ó Com esse pincelzinho aqui, esse daqui é o 15 da Vulte E vou fazer um esfumado em todo o meu côncavo Agora eu vim com essa paletinha aqui que é nesse mitilante E vou vim com esse rosinha aqui E vou esfumar acima de todo esse marrom onde eu esfumei antes Bom, gente, vou vim com esse meu kitzinho aqui de samurancelha E vou usar essa serinha aqui, ó Então eu vou pegar um pouquinho dela Vou passar em toda a minha pálpebra móvel E agora eu vou vim com esse glitter rosinha aqui, 253 da Bittar E vou aplicar onde eu apliquei a serinha Agora eu vou usar essa paletinha aqui da Playboy Vou usar esse iluminador aqui, ó Que ele é meio azulzinho, meio roxinho E vou iluminar abaixo da minha sobrancelha Agora eu vou vim com esse delineador líquido aqui da Avon E vou fazer o delineado Bom, gente, já fiz o delineado e também já apliquei meus cílios, tá? Então agora a gente vai pra pele Então eu vou usar o BB Cream mesmo Porque eu quero uma pele bem leve E eu acho que não tem necessidade de ser uma pele super carregada Então eu vou aplicar o BB Cream mesmo Com um pincelzinho Kabuki Bom, gente, agora eu vou vim com esponjinha em queijinho Vou vim com pó translúcido Esse daqui que eu ensinei vocês a fazer Aqui no canal, aqui de maquiagem de caseira Então procurei que vocês vão ver E vou colocar ele abaixo do meu olho Bom, gente, eu apliquei o pó translúcido abaixo dos meus olhos Um pouquinho aqui Então eu vou voltar naquela palitinha, ó E vou misturar um pouquinho desses dois roxinhos aqui E vou fazer a parte do contorno do meu rosto com ele Agora eu vou vim aqui com esse bruxezinho rosa, ó E vou passar um pouquinho por cima desse roxinho aqui Já subo um pouquinho também aqui pra bochecha, ó E só com o restinho que ficou no pincel Eu passo aqui na testa Agora eu vim com o pincelzão e retiro todo esse pó aqui Vou vir com um pincelzinho menor E também com aquela sombrinha roxinha Com a rosa que eu fiz o contorno aqui E vou fazer também um pouco de contorno no nariz E vou botar com aquela palitinha da Playboy Vou usar esse iluminador aqui, ó Depois a gente pele pronta, agora vamos terminar o olho Então eu vim com esse lápis aqui, ó Esse daqui é da Jordana, ele é rosa E vou aplicar em toda a linha d'água do meu olho Eu vou pegar um pouquinho daquela sombra roxa que a gente fez com o contorno E vou somar esse rosa aqui Agora eu vim com a máscara de cílios Eu vou usar essa daqui Da linha Color Trend da Avon Bom, gente, eu vou voltar de novo com essa palitinha aqui da Playboy Vou vim de novo com esse iluminador E vou passar no cantinho interno do meu olho Gente, de batom Eu vou fazer uma misturinha entre esse batom aqui da Playboy Que é a cor 06 E esse outro aqui, que é a cor 01 Bom, gente, praticamente a maquiagem já tava pronta Mas eu ainda achei que tava faltando um pouco mais de brilho Então eu vou vim com cola de cílios coxiço E com aquelas pedrinhas extra, sabe? De cola em linda mesmo E vou colocar um pouquinho aqui desse lado do meu rosto Bom, gente, então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Tchau!